Música Toda segunda-feira a partir das 8 da noite tem o Banqueta Esporte no canal do Esporte Novo Alimense. São várias atrações. Conferindo os melhores momentos, Roger. Os resultados e a classificação. O chutômetro da rodada. E claro, a sua participação. Banqueta Esporte. Toda segunda às 8 da noite no canal 6 da NET e também no tvbanqueta.com.br. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti